É mais um programa do IK que está começando aqui no nosso canal no YouTube, direto da Casa dos Estofados, na Rua Benão Soares, no coração de Santa Cruz do Sul. Nesse programa, Vecco Marques, Jojo Borges e também Miguel Beckenkamp, no Abolt. Daqui um pouquinho você vai conferir como foi esse encontro de feras sacudindo o Abolt, pub ali, bem em frente ao Parque da Oktoberfest. Programa do IK, oferecimento Casa dos Estofados. AgroSandre, tudo para o seu pet, tudo para o seu jardim. Programa do IK, compartilhe, dê seu like e se inscreva. Nós estamos aqui no oferecimento da Fisio Vida Estúdio D, Fisioterapia Epilates, ali na Rua Júlio de Castilho, 672, Casa dos Estofados, na Rua Benão Soares, bem no centro de Santa Cruz do Sul. AgroSandre, tudo para o seu pet, tudo para o seu jardim. Paragem em Pinheiral, Armazém 287 também em Pinheiral, no acesso à Linha Seival, dois grandes restaurantes de Santa Cruz do Sul, que o pessoal da região todo está visitando, está curtindo. Um abração ao nosso amigo Jair, a Silvânia e o Genor, grande Genor, da Paragem do Armazém 287. E agora vamos mostrar alguns momentos do grande show do Veco Marques, grande guitarrista, santacruzense, é do nenhum de nós, mais o Jojo Borges, que é de São Gabriel, também um grande músico, e também a participação do Miguel. O Miguel estava lá assistindo, namorando, e o Veco, ó, chamou, chamou o Miguel para uma participação especial, momento Beatle, nesse show que aconteceu na Bolt Pub, ali na Rua Galvão Costa. Alô, Juliana Bach, toda a turma do Abolt, aquele abraço. Da banda desse rapaz aqui. Diz uma música do menino. Qualquer um. Então vai, então vai. Chame a família Aviso o tio e o avô Hoje todos vão saber Vida escondida Mudou o jovem pra escolher Se o pai disse que quer morrer Eu já fui sendo amor O Senhor me chamou Para que eu fosse testemunha Dessa história Seja linda Como o dia Canta a santa cruz Que a gente vai ligar Mas de novo Dá-lhe pela cabeça, vai, gol! Não vai, gol! Amém. 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 Vai ser dedicada para ti, viu? Vai ser dedicada para ti. Valeu, João. Amém. 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 Um grande amigo que eu quero justamente convidar para a gente tocar uma ou duas canções. Então hoje eu tento comprar de volta uma guitarra que o Miguel comprou de mim, ele é muito inteligente. Ele vai lançar uma fanderzinha preta ali. Um dia eu vou entrar na casa ali e vou roubar. Um dia eu vou entrar na casa ali e vou entrar na casa ali. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Yes, she does. Yes, she does. Never need somebody love me like she does. Oh, she does. Yes, she does. Yes, she does. Don't let me down. Don't let me down. And darling, darling, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. And darling, darling, stand by me. Por favor, essa música colocou nenhum de nós para o mundo e nós vamos fazer dessa maneira. Nós vamos dar uma última noite de festa, chorando e esperando amanhecer. As coisas aconteciam com alguma explicação, com alguma explicação. Nós vamos dar uma última noite de festa, chorando e esperando amanhecer. As vezes esqueço a ele. As vezes esqueço a ele que vai embora. Que vai embora. Camila. 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 Você não percebe, mas o ódio cega Eu tenho medo de ter do seu olhar Mas o ódio cega, você não percebe Mas o ódio cega O silêncio daquelas tardes Daquelas tardes E da vergonha do espelho Daquelas marcas Daquelas marcas Davi é algo de insano Naqueles olhos Olhos insanos Os olhos que passavam no dia Pra me vigiar Pra me vigiar Oh, Camila 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 Programa do Icky É, tava show aí Veco Marx, grande músico brasileiro Já se apresentou no exterior Ele e o Jojo Borges Fazendo esse grande show aí no Abolt Com uma participação mais do que especial Do Miguel Beckenkamp Programa do Icky aqui no nosso canal no YouTube Se inscreva, dê seu like Compartilhe Em Gramado Se hospede na Pousa da Florença Bem no centro Bem pertinho de tudo Uma maravilha De pousada Caras Tofado Sempre com novidades Agroçante Tudo para o seu pet Tudo para o seu jardim Fiz ouvido em Estúdio D Fisioterapia Pilates Na rua Júlio de Castilho 672 Até o próximo encontro Aqui no nosso canal no YouTube Tchau